Um excelente ator e diretor americano de filmes, mundialmente conhecido devido aos seus inúmeros e ótimos filmes de ação e pancadaria. Nas telonas, ele já interpretou até um herói, aliás, um dos heróis mais famosos fora do eixo Marvel e DC Comics. Por ser um exímio artista marcial, todos os seus filmes que envolvam cenas de lutas e combates são extremamente bem feitos e executados. Portanto, um verdadeiro lutador e ator é o que veremos. Hoje apresentamos Michael J. White, um verdadeiro Bruce Lee dos tempos modernos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Moderno. Michael J. White é um profissional das artes marciais que já atuou em diversos filmes e séries, ganhando destaque em 1997 ao interpretar o herói Spawn, o Soldado do Inferno. Eu digo isto, pois sua carreira já era uma carreira estável e consolidada, mas depois que ele interpretou o herói mais famoso fora do eixo Marvel e DC Comics, sua carreira decolou. Nascido no Brooklyn, lá em Nova York, em 10 de novembro de 1967, Michael é um ator por profissão e um professor por formatura, chegando até a lecionar por algum tempo. Seu primeiro papel de destaque nos cinemas se deu no ano de 1991 ao interpretar ninguém menos do que o super campeão mundial de boxe, Mike Tyson. A responsabilidade foi grande, no entanto, ele saiu muito bem. Entre os muitos ótimos filmes que ele já participou, citemos o filme Bon, Lutador de Rua, de 2009, um filmaço com as melhores cenas de lutas que eu já vi. Não poderia deixar de citar também o filme O Lutador, de 2006, outro filme cabuloso, onde ele e o ator Scott Adkins deram um show nas cenas de lutas e também na interpretação. Aliás, aqui no canal tem vídeo sobre o Scott Adkins, vou deixar no card acima. Não esqueçamos também da franquia Quebrando Regras, onde ele se destacou bastante no segundo filme de 2011, retornando no terceiro longa em 2016. Todos excelentes filmes. Enfim, se fôssemos falar de todos os bons filmes e interpretações de Michael J. White, ficaríamos aqui até amanhã. Fato é que Michael J. White é outro bom lutador que se tornou ator. Vale lembrar que o mesmo é faixa preta em várias outras modalidades de artes marciais. Vejamos algumas. O Karate Shotokan, Taekwondo, Kubudo, que pra quem não sabe, é um estilo de arte marcial japonesa especializada em manusear diversos tipos de armas. Ele também é faixa preta no estilo de Karate chamado Goju Ryu, originário lá da terra do Sr. Miyagi, em Okinawa, no Japão. Michael também detém a faixa preta de Tang Soo Do, uma arte marcial coreana. Se temos também o Wushu e o Karate Kyokushin. E isso, sem falar que aos 7 anos de idade, o mesmo treinaram o Jiu-Jitsu brasileiro. Porra! Tudo isso? Enfim, família. Pra mim, Michael J. White é um dos melhores atores de pancadaria dos cinemas. É um verdadeiro artista marcial. E vocês, o que acham? Deixem nos comentários. Bom, família. Então é isso. Like no vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu. É nóis. E fui! Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal.